Hoje aqui fazendo esse registro aqui na cidade de Limeiro do Norte e mostrando esse lado aqui das margens do rio Jaguaribe Olha aqui gente, como é que está a situação do rio Jaguaribe em Limeiro do Norte Veja o nosso rio como ele está Esse acúmulo de água, bem pouquinho que vem somente tendo esse pequeno córrego do rio Jaguaribe aqui na cidade de Limeiro do Norte Então mostramos que de Jaguaribe para cá onde fica o barramento do açude castanhão no rio Jaguaribe para nós mostrarmos que o rio Jaguaribe está nessa situação é uma situação preocupante para a nossa região jaguaribana porque em Limeiro do Norte quantos irrigantes precisam que esse rio Jaguaribe estivesse cheio para que pudesse irrigar as áreas irrigadas, plantadas para poder tirar a água do rio Jaguaribe e para alimentar os seus plantios antes da sua cadeia de criação de animais Então isso mostramos que a questão do plantio da irrigação, para poder matar a sede dos animais aqueles que são criadores de gado que precisam realmente da água do rio para poder se manter a sua agricultura milagre então por isso